Olá, minhas e meninas, eu sou a Bel e hoje eu vou tentar fazer um holograma, espero que dê certo Eu tô pra fazer isso, gente, há um tempo, é muito legal É assim, você faz... é um holograma, eu não sei explicar muito bem o que é Mas aí você pesquisa vídeos e aí parece que a coisa, tipo borboleta ou pessoinhas dançando, tá aqui, mãe É muito legal, parece que tá dançando em cima do seu celular E eu vou tentar fazer, eu não sei se vai dar certo, ontem eu tentei e não deu muito certo Então eu vou tentar fazer aqui com vocês e se der certo, né, eu já vou estar ensinando também Então eu tô aqui com o plástico, eu não sei se esse plástico vai servir, mas eu espero que sim Aí rego esses materiais normais Então primeiramente tem que fazer o molde, molde, e eu vou ver as medidas A medida que eu achei aqui é 6, eu vou fazendo aqui, ó, no papel Vou fazer 6 centímetros aqui, ó Aqui no meio é 3 centímetros e 5 Ó, aqui no 3 até aqui, ó Acho que é assim, tá bom, gente? E aqui 1 centímetro, gente, aqui em cima, ó, assim Aí agora é só ligar, tá vendo? É só ligar essa partezinha aqui e fechar É tipo um triângulo Ó Do outro lado E ficou assim Agora, gente, eu vou... Eu peguei esse plástico aqui Mas acho que pode ser outros tipos também Tem que ver aí, tem que ser um plástico durinho E aqui já tem o molde, então eu vou fazer 4 desses Vou recortar 4 iguais aqui no plástico E depois vão juntar Então eu vou fazer isso, gente Vamos lá, espero que dê certo Acho que eu vou fazer assim, ó Primeiro, eu tenho que tirar essa parte aqui, ó Eu vou recortar Eu li também, gente, que pode ser com... Era o quê? Caixa de CD Que é bem duro, né? É duro, né? Calma aí, deixa eu tirar essa parte Pronto Agora eu vou... Aqui, eu peguei... Eu acho que isso aqui vai ser bom, gente Vai ser útil Eu peguei uma caneta preta Aí eu vou contornar o molde no plástico, ó Só pra ter uma ideia, gente Assim, ó E agora eu vou recortar Assim Agora eu tenho que fazer mais 4 iguaizinhos Espero que fique, né, gente? Vou tentar recortar o mais parecido possível Já recortei os 4 Espero que eles tenham ficado do mesmo tamanho E agora eu tenho que colar Essa partezinha aqui, ó Tem que deixar essa parte grande aqui pra cima E aí tem que pegar 2, ó Eu vou colar com durex Deixa eu achar a pontinha Achei, até que foi fácil, gente Aí, ó, assim, ó Tá aqui, aí eu tenho que colar desse jeito, ó Assim, ó Eles têm que ficar... Depois tem que ficar um cubinho assim Tem que ficar em pézinho, gente Ó Vai ser um pouco complicado de colar Já vou cortar aqui Aí, ó Tem que pôr uma pontinha aqui Calma aí Uma pontinha aqui E aqui Aí tem que colar Espero que fique em pézinho, gente Assim Acho que vai ficar bom, ó Tá funcionando, ó Agora tem que colar um aqui Assim Vou pegar mais um pouco Fita durex mesmo, gente Ó Último Vamos ver se vai ficar bom, né E eu acho que tem que ser no escuro Então Ou a gente filma de noite o resultado Mas acho que dá pra ser no claro também, gente Não sei Vamos ver Deixa eu colar aqui Ó Acho que foi, mãe Aqui Eu acho que foi, gente Ó É praticamente isso aqui Eu vou reforçar pra ele ficar um pouco mais durinho, ó Gente Desse jeito assim Mas eu acho que deu certo Eu tô bem feliz que deu certo, ó Pra ele ficar em pézinho assim Em cima do celular Aí você pesquisa o holograma E vai aparecer vários vídeos Que aí você põe isso E vai aparecer que a coisinha A imagem tá aqui dentro Então Eu vou reforçar Depois vamos filmar o resultado Gente Tô aqui no banheiro E deu certo E ficou muito fofinho O banheiro é o único lugar escuro Que fica totalmente escuro Tem que ser um lugar totalmente escuro Também dá pra fazer de noite Aí você apaga a luz E fica tudo escurinho E agora eu vou mostrar pra vocês Eu tenho medo de ficar no escuro Vamos lá Coloquei aqui um vídeo De holograma Olha, tá vendo ali Que tá no meio Aí fica aqui onde eu tô Ali, o passarinho Tá voando ali no meio Ah, tô vendo Eu vou pôr nas borboletas, gente Olha, mãe Que lindo Ah, porque fica uma no meio, né Fica E o vídeo só são quatro Aí o holograma faz uma Parecer que tá aqui, ó Nossa, muito legal, né Muito Amei Olha, gente O passarinho Parece que ele tá aqui É muito fofo A borboleta Não dá pra ver muito bem no vídeo E também não dá pra ver muito bem com flash Mas façam aí na casa de vocês Olha só como fica Parece que ele tá ali no meio, gente É muito legal E no escuro fica melhor Só liguei o flash pra dar pra ver melhor mesmo Porque o escuro fica meio craquelado Mas aqui na vida real é muito bonito, gente Olha isso Parece que o peixinho tá ali, gente Sendo que não tá, ó Mas aí vendo de lado Dá essa impressão Olha isso Me provem que isso não tá aqui Olha que fofo Tem que ver de lado, gente Porque de cima, ó Não Tem que ver de ladinho Eu amei, gente É muito legal de ver Olha Gente E quanto maior você fizer Acho que fica melhor Se você fizer o maior Olha isso E, ó Não tá Ó Aí você vem pra cá E não tá aqui Mas aí você vê de lado Parece que tá Muito mágico, né Olha o planeta Terra, gente Que lindo O planeta que tá aqui Aí você vem aqui E não tá Vem de lado Olha só Olha, gente Que fofo Parece que eles estão dançando aqui Tá muito 3D Olha isso Hum Tá muito 3D, gente Olha esses fogos Olha isso Olha isso Olha a diferença Sem o holograma Olha isso Aqui, tá vendo? Não dá o mesmo efeito Tá vendo? Esse é só o celular Olha os minhons Eles estão aqui Depois eu vou tentar Tirar um pouco do durex, gente Pra dar pra ver melhor Mas olha isso E olha sem Tá vendo? Sem holograma Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Do holograma Eu amei, gente Eu quero ver mais Porque é muito fofinha Muito relaxante Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Beijinho doce E tchau, tchau Tchau, tchau